O Pratinho de Arroz Doce Acabou-se, desde que a vida me trouxe, outros cuidados com ela. Eu, infante, não sabia as mágoas que a vida tem, e germamente sorria. Minha ninhávia adormecia no colo da minha mãe. Sobre bois que há no mundo, umas tantas criaturas, Que vivem num charco imundo, arrancando arroz do fundo, De pestilentes planuras. Um sol de arestas pastosas, ovos de cinza e de azedas, Há flor das águas mudosas, recludindo em capciosas, Intermitências de febre. Já não tenho, eu engodo, Homem, em desejo tê-lo, Prefiro o charco e o lodo, Quero o sofrimento todo, Quero senti-lo e vencê-lo. Meu Pratinho, quero o arroz doce, Para bombas, acabou-se. Meu Pratinho, quero o arroz doce, 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 Obrigado.